Olá pessoal do Desenho Direito Maravilha! Hoje nós vamos falar sobre como estudar para o concurso Técnicas de Estudo e sobre a técnica do Pomodoro. Na verdade eu não sei como eu não fiz um vídeo ainda sobre essa técnica porque ela é muito utilizada, muito conhecida, mas se você ainda não ouviu sobre ela, vamos lá! Um estudo feito nos Estados Unidos descobriu a curva de atenção. Ou seja, depois de um certo tempo que você está estudando, a sua tendência é que você perca a concentração naquilo que você está fazendo e renda muito menos. Por isso foi criada a técnica do Pomodoro, para reduzir essa curva de atenção e você aprender mais. Galera, a técnica do Pomodoro é muito fácil de ser executada, basta que você coloque no timer do seu celular 25 minutos, aperte o iniciar e estude aquela matéria que você escolheu com o máximo de concentração e dedicação que você puder durante esses 25 minutos. Quando você acabar de estudar esses 25 minutos, o que você tem que fazer é parar por 5 minutos. Você vai deixar de estudar por 5 minutos e o importante aqui é que você faça algo totalmente diferente do que estudo. vá fazer qualquer outra coisa, veja o Instagram, sei lá. Depois que você estudar esses 30 minutos, você vai repetir esse processo por 4 vezes. Estuda 25 minutos para 5. 4 Pomodoros aqui que vai chamar. No final desses 4 Pomodoros você vai dar um intervalo maior e o bacana é você ter uma recompensa. E essa recompensa depois de 4 Pomodoros, ela é muito importante, porque ela vai trazer para você uma sensação de dever cumprido e uma sensação de que você conseguiu atingir o seu objetivo e por isso foi recompensado. E aí você pode repetir quantas vezes você quiser esses 4 Pomodoros no seu dia. É muito importante que você use um timer contando esses 25 minutos e cumpra essa meta, porque cumprir metas é um negócio que faz você estudar muito melhor, com mais concentração e essa curva que eu te mostrei no início, ela vai acabar. Se você quiser, tem um aplicativo que chama TID. Bom galera, essa técnica chama Pomodoro porque ela remete a esse tomatinho aqui, não sei se você vai lembrar, mas na cozinha tinha esse tomatinho que contava o tempo do assado no forno. E é por conta disso que assimilaram os 25 minutos aqui, é esse tomatinho, então chama a técnica do Pomodoro. Essa foi então a nossa primeira dica sobre como estudar para concurso público. Se você quiser compartilhar esse vídeo com um amigo, pode ficar bem à vontade, se essa técnica serviu para você, ajuda também alguém. E pede também para acessar o desenhando direito.com.br, o nosso Instagram, arroba desenhando direito, YouTube e assim por diante.